Sai on Nossa, nossa Menos como ela é gostosa Gosto como me provoca Quando ela rebola, rebola, rebola Então Nossa, nossa Menos como ela é gostosa Gosto como me provoca Quando ela rebola, rebola, rebola Vou te levar pra conhecer o mundo inteiro Melhor em lugares só pra tu desfrutar, mulher Cê quer viver uma vida inteira sem segredo Pega na mamãe e vamos junto onde cê quiser Gosto de quando cê tá dançando Becola seu corpo em mim Energia vai sempre esquentando Fazendo as coisas subir Latina Americana Você tem uma crua que é fora do normal Morena Tropicana Quento de olhar que malandro pra São Paulo Cê quiser pode viver comigo Vamo morar no Caribe Esquivando de todos os perigos Sem Deus pra sempre feliz Nossa, nossa Menos como ela é gostosa Gosto como me provoca Quando ela rebola, rebola, rebola Então Nossa, nossa Menos como ela é gostosa Gosto como me provoca Quando ela rebola, rebola, rebola Bem estruturada Bem estruturada Desestruturando O jeito que ela rebola me deixa pensando Ah, se eu pudesse Ah, se ela quisesse Juro que eu deixava ela bem mais que delirando Quicando Sentando Essa mina envolve um malandro Ela se diverte Ela sobe e desce Dançando Dançando Quando ela rebola, rebola Então Nossa, nossa Menos como ela é gostosa Gosto como me provoca Quando ela rebola, rebola, rebola Essa noite linda Eu quero bailar contigo Baby, se envolve Curte a vibe Vem comigo Só não se aperta No meu coração bandido A noite é uma criança E eu vou te mostrar uns picos Umas aventuras Que eu sei que você gosta Quando eu tô contigo Eu não vejo o passar das horas Eu não tenho dúvida Se a bunda é a resposta Só fico pensando Meu Deus que mina gostosa Nossa, nossa Meu Deus que mina gostosa Gosto quando ela vem de coxa Pede pra sentar toda hora Nossa, nossa Meu Deus que mina gostosa Gosto quando ela vem de coxa Pede pra sentar toda hora Nossa, nossa Menos como ela é gostosa Gosto como me provoca Quando ela rebola, rebola, rebola Então Nossa, nossa Menos como ela é gostosa Gosto como me provoca Quando ela rebola, rebola, rebola Hmm Scion